Junto, ó. Ah, muito bom. Junto, senta. Fazendo um trabalho de obediência com a Aisha, estamos em Serra Negra, eu sempre procuro estar fazendo essa atividade na parte da manhã, porque poucas pessoas circulando na rua, poucos carros, isso ajuda a fazer o cachorro apresentar uma melhor conduta. Vou andar junto com ela. Junto. Não estou utilizando petisco, estou utilizando já brinquedo, bolinha. Peço para ela sentar. Senta, fica. Ela sentou. Ficou. Eu volto nela e recompenso. Está olhando para a bolinha de tênis. E aí eu seguro na guia e... Ok. Deixo ela ganhar. Muito bom. Muito bom. Aí. Faço brincadeira. Aí eu estou com outra bolinha para fazer troca. Alço. Jogo lá, ó. Aí eu pego a outra. Aí, ó. Faço ela ver a bolinha e escondo. Aí eu venho novamente para o junto, ó. Eu vou andando com ela. Junto. Muito bom. Eu vou andando. Peço para ela... Senta. Fica. Sentar. Ficar me aguardando. Vou sair do campo visual dela. Ela vai ver pessoas vindo na direção dela e não vai sair do lugar. Toda obediência básica, eu vou introduzindo nela com essas distrações de pessoas. Aí eu venho aqui, ó. Não vou dar o estímulo. Eu vou deixar ela na expectativa de ganhar o brinquedo, mas não vai ganhar a bolinha. Agrado ela. Muito bom. E volto para a condição. Vamos lá. Vem comigo. Junto. Então, nessa aula eu estou mostrando para vocês como que eu vou fazendo ela. Ó. Tem uma senhora aqui, ó. Fazendo ela ter essa conexão. Ela está conectada comigo. Aí, do nada, eu vou dar um reforço positivo. Eu posso até pegar a bolinha e jogar na minha axila. Ó. Joguei na minha axila. Estava a expectativa, olhando, focando. Ó. A bolinha caiu. Muito bom. Aí eu faço o movimento aqui, ó. Ela achou que ia ganhar a outra. Joga na axila. O carro parou aqui, ó. Ela nem ia ir para o carro. Senta. Eu vou atravessar a rua. Junto. Posso utilizar... Senta. O banco como um target. Lugar. Opa. Senta. Você viu que ela teve dificuldade de reconhecer. Aí peço para ela descer. Aí eu falo para ela novamente. Lugar. Já subiu melhor, ó. Posso utilizar também o banco como um target. Peço para ela ficar. Vem mais aqui, ó. Mostrando. Ela está lá no target. Aí eu vou estar distanciando. Mostra ela lá de novo no target. Aguardando. Ajuda muito os bancos como um ponto de referência como um target. Eu vou voltar nela do lado dela e vou dar para ela o prêmio. O prêmio é a bolinha. Ó. Ok. Aê. Então nessa aula eu mostrei uma introdução num lugar que ela nunca veio. Primeira vez. Eu vou mostrando para vocês como ela aprende a funcionar. Fechou? E aí.